No Brasil, a cultura do coqueiro-anão tem se expandido muito nos últimos anos. Até o final da década de 80, o coqueiro-anão era cultivado basicamente nas regiões litorâneas, em locais de solos com características arenosas. Mas nos últimos anos, essa realidade tem mudado bastante, pois a cultura vem se expandindo muito, tornando possível encontrar coqueirais com desenvolvimento e níveis de produtividade satisfatórios na maioria dos estados brasileiros. Essa expansão está acontecendo basicamente em função das mudanças de alguns hábitos e costumes dos nossos consumidores. Atualmente é muito comum encontrarmos pessoas de diferentes classes sociais consumindo água de coco em substituição a outros produtos, coisa que dificilmente acontecia há 10 anos. Isso tem feito com que a cultura do coco-anão para consumo in natura, ou seja, para consumo de água, venha sendo considerada como uma das mais lucrativas no mercado de frutas. Entretanto, mesmo com o aumento das áreas cultivadas e da intensificação tecnológica direcionada para a cultura do coqueiro, percebe-se que a produção nacional de coco para consumo in natura ainda não está sendo o suficiente para atender, de maneira satisfatória, ao mercado que cresce a cada dia. A cultura do coco-anão, quando bem conduzida, apresenta altos níveis de produtividade. Em geral, pode-se dizer que se trata de uma cultura relativamente rústica, simples de ser conduzida e que responde de maneira bastante satisfatória às inovações tecnológicas. Nesse sentido, podemos apontar a adoção da irrigação, o uso de programas adequados de adubação e os eficientes controles de pragas e doenças, como as três razões principais responsáveis pela obtenção de altas produtividades do coqueiro-anão. Para se ter uma ideia, o uso da irrigação pode permitir que cada planta produza duas vezes mais, resultando, portanto, no dobro da produção anual. Existem produtores conseguindo produtividades médias anuais de 180 frutos por planta, em áreas com cultivo irrigado. Logicamente que isso não pode ser atribuído apenas à irrigação, pois as práticas de controle eficiente de pragas e doenças e os adequados programas de adubações encontram-se associados. As adubações eficientes exercem papel fundamental, tanto nos cultivos de sequeiro como nos irrigados. Esse é um fato muito fácil de ser compreendido, pois basta apenas saber que o coqueiro, sendo uma planta de alta capacidade produtiva, certamente irá absorver nutrientes do solo em grandes quantidades. Sendo assim, a adubação do coqueiro-anão é uma das principais razões para que altas produtividades, com qualidades desejáveis, sejam alcançadas. Isso associado ao fato de que existe uma carência considerável de informações sobre a adubação do coqueiro-anão para o produtor rural, O CPT produziu este vídeo-curso, tendo na coordenação técnica o agrônomo Luiz Ângelo Mirizola Filho, doutor em fitotecnia e especialista em cultura do coqueiro-anão.